Olha, sonhar com carro é destino. Sonhar com caminhão é a área do trabalho. Sonhar com ônibus, destino coletivo. É sonhar com caminhão, destino, a questão de trabalho. É sonhar com moto, destino pessoal. Mesma coisa de cavalo, poder, capacidade e destino. Carro também, poder, capacidade. Carro e carruagem é a mesma coisa nos sonhos. Agora, trator. O trator é a força da matéria. Ou seja, você sonhar com o trator está ligado à força do homem, à força física. Não é bom, depende do jeito. Depende do jeito que o sonho apresentou. No caso do seu sonho aqui, você sonhou um trator, sem motorista, matando as pessoas, indo para cima das pessoas. Cadê o sonho? O trator andava pela cidade, matando quem via pela frente. E eu fugia dele. E ele não tinha motorista. Esse trator é a força. Esse trator pode ser uma pessoa doida. Esse trator pode ser um poder político. É algo voltado à matéria. É um poder material. O trator está sempre ligado à terra, à matéria, à força. Há muita força. Então, esse sonho é horrível. Essa cidade pode ser a cidade mesmo e pode ser a vida da pessoa, os sonhos, a questão da vida da pessoa, a cidade. Você viajando, por exemplo, para uma cidade. Você viaja para uma cidade. Essa cidade é bonita, então, vida bonita. Você viaja para uma cidade. Essa cidade é feia, então, é alguma coisa horrível na vida. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, tem mais algum detalhe sobre o trator? Sonhar com o trator está ligado à força humana. É um poder imenso. Um poder imenso. Isso pode estar ligado à justiça, pode estar ligado à força policial, isso pode estar ligado à força política. Exemplo. Um trator derrubando uma árvore. Significa uma força física, uma força humana, que vai derrubar alguém ou uma família. Essa árvore. Então, pastor, um trator derrubando uma casa. É uma força, um poder humano. Derrubando uma casa, uma família ou uma pessoa. Um trator colocando terra sobre a pessoa. É a força da terra, a força da vida da terra. Alguma coisa humana contra aquela pessoa. O trator só é bom se o trator estiver fazendo coisas boas. Por exemplo, pastor, eu sonhei com um trator e o trator estava arando uma terra. Então, algo físico está se preparando de bom para você. Pastor, eu sonhei com um trator e o trator estava arrancando as plantas que eu plantei. É uma força física, humana, poder humano contra você. Contra o que você plantou. Pastor, eu sonhei com um trator derrubando uma casa velha. Aí depende. Se a derrubada é boa, é bom. Se a derrubada for ruim, pode ser uma pessoa. Entendeu? O trator é um poder sobre o humano humano. Oxe, eu não entendi essa. É um poder sobre o humano humano. Ou seja, pastor, eu vi um trator passando por cima de uma pessoa. Esse trator pode ser a polícia, pode ser o exército, pode ser um ladrão, pode ser um bandido. É um poder humano. Entendeu? É, o trator é sempre ligado à força humana. Agora é muita força. Se o trator... Obrigado aí pelo comentário. Quem foi que comentou? Ligado? Exato. Uma força guiada, guiada, sem fã do vida. Exato, exato. O trator é sempre ligado à força humana. Está aí, certo, ligado. É isso aí. Quem é que comentou mais? Pode comentar, gente. Vamos interagir, tá? Agora chegou a hora de nós interagir, bá. Então, assim, o trator no mundo dos sonhos sempre está ligado a poder. A força. Entendeu? É. André Teles, do Gurupi, também comenta. Então, assim, muito obrigado pelos comentários. Vamos comentar aí, porque isso é feito ao vivo e a cor. Isso eu estou ajeitando aqui o zap, tá? Porque não tem nada escrito. Aqui é na hora como caldo de cana. É, pode ser também, mas é alguma coisa voltada ao humano. Agora, o detalhe do sonho dele é que o trator não tinha motorista. Então, porque quem dirige o trator interage com o trator. Por exemplo, um lobisomem dirigindo o trator é uma pessoa deformada, é um endemoniado. Um espírito dirigindo o trator quer dizer que é um espírito maligno dirigindo o trator. Um anjo dirigindo o trator não tem o que dizer. É um poder divino dirigindo o trator, uma força humana. Então, nesse caso dele, ninguém dirigiu o trator. O que seria? Quer dizer que esse poder humano está ligado ao espiritual. Não tem ninguém dirigindo, alguém está dirigindo. Alguém invisível está dirigindo esse trator? Quem é? Mas de quem é? 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 É um poder invisível. Isso pode ser o quê? Uma guerra, pastor? Pode. É porque o trator saía pela cidade matando as pessoas. É alguma coisa que está dirigindo um poder humano. Que poder humano é esse? Que poder humano é esse? O que vai acontecer que vai cefar vidas? É um poder imenso. Será uma máquina? Será uma tecnologia? O quê, rapaz? Tecnologia? Tecnologia? O que será? Esse sonho dele é muito revelador. Possa ser que esse sonho não seja para você, mas seja para a sua só. O quê, rapaz? Sociedade. É. O sonho sobre um trator, ele só é pessoal quando atinge você alguma coisa. Por exemplo, um trator dirigindo sua casa, acabando com sua rua, alguma coisa sua, alguma coisa ligada a você. Mas nesse caso aí, a Ana Maria comenta, cinco estrelas. Seria uma inteligência artificial, pastor? É um poder humano? Poderia ser sim. Pode ser sim. Veja aí no nosso canal avisos pessoais e avisos coletivos. Existem dois tipos de aviso no gerúndio. O gerúndio é um aviso pessoal, que é para você, e um aviso coletivo, que pode ser para sua família, sua cidade, seu estado, seu país, o planeta Terra. Entendeu? Eu acho que é um acontecimento coletivo. O trator, ele tem questão de cor, amarelo, verde, preto. O trator seria como se fosse um cavalo. Cavalo preto, morte. Cavalo amarelo, doença. Lembra? 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 Então, o que o trator estava fazendo? Se o trator estiver fazendo coisas boas, então, é um poder humano fazendo coisa boa. É um poder humano. Seria um supercavalo, um supertouro, um boi. E, se ele estiver fazendo coisa ruim, é um poder humano fazendo coisa ruim. Você tem que ver quem é que estava montado no trator. Entendeu como é a coisa? E o que o trator estava fazendo? Pastor! Oi! Pastor! Oi! Então, o trator estava fazendo terra para plantar. Então, é bom. O trator estava arrancando a plantação. É ruim. O trator estava matando pessoas. O trator amarelo, pastor. E tinha esteiras. Era um trator de esteiras. Isso pode ser um aviso. Essa cidade pode ser a vida da pessoa. Mas aí está aparecendo que é um aviso coletivo. É um poder. Amarelo está ligado à doença, à veneno. Amarelo. Teve desastres naturais em algum lugar? Mas esse poder não é natural. Esse poder é um poder humano. Possa ser que haja desastres que dizem que são naturais e não são. Entendeu a coisa? É. Sim, os quatro cavaleiros do Apocalipse, cada um tinha uma cor, e a cor revelava quem era e era. E quem estava montado em cima dele. O cavalo preto, e quem estava montado sobre ele? Não era a morte? Olha. Então, você sonhar com carruagem e sonhar com carro é a mesma coisa. O trator está ligado a uma força descomunal. Seria um touro. Um touro, um boi, um pesado. É sempre ligado à força humana, o trator. Já é um caminhão. Um caminhão é a vida profissional da pessoa. Pode ser um aviso mundial, pastor? Pode. Está com um cara parecido que é um aviso mundial. Houve um terremoto na Turquia. Existem máquinas que produzem... Máquinas que fazem produção agrícola. Sonhar com o trator fazendo produção agrícola é bom. Sonhar com o trator uma colheitadeira é bom. Sonhar com o trator derrubando uma coisa ruim é bom. E sonhar com o trator derrubando uma coisa boa é ruim. São mãos humanas manipulando. É. São espíritos, porque está invisível, manipulando o poder humano. O poder humano é o trator. É um poder humano. Entendeu? Quando você chega e diz, rapaz, aquele cara é um trator. Ele está dizendo que ele é forte. Aquele cara ali, aquele é um trator, velho. Entendeu? O psicologicamente da gente atribui o trator à força. Força bruta, humana. Entendeu? É como o touro. O touro também está atribuído a essa força. Se alguém disser que você parece um touro, aí você diz, sem chife, tá? Está dizendo que você é forte. Está dizendo que você é forte. Então, o trator pode ser bom e pode ser ruim. Nesse caso, o sonho é ruim. E os avisos podem ser pessoais, ou seja, para você. Podem ser coletivos familiar, coletivo cidade, coletivo estado, coletivo país, coletivo planeta. Entendeu? Antes de haver aquela guerra que está havendo agora, saiu o mesmo de gente sonhando. Alguém chegou e falou para mim, vai haver guerra. O que é isso? Aviso coletivo. Entendeu? É a questão, Tabata. Você tem razão, tá, Tabata? Só que aquela negócio, existe um limite naquilo que se pode pensar, falar e acreditar. Tabata está certíssima, tá? Tabita é Tabada. Não, é Tabada. Tabada é Tabada. Eu pensei que era Tabata. Não, é Tabada. Ela faz o comentário aqui. Você está certíssimo. Mas, o que fazer? Pedir misericórdia a Deus, né? Se for um aviso co-co-co-ca-ca-co-co coletivo, o homem está com muito poder. Os botãozinhos, lá-ra-lá. O poder humano está ligado a trator. O trator é tudo, tudo humano. Força do braço do homem, né? Mas só que essa força do braço do homem está sendo guiada por algo invisível. Você está entendendo? Tem algum comentário a fazer? Tem alguma pergunta a fazer sobre trator? Aí tem um trator de esteira, tem um trator que parece aquele escorpião, escavadeira. Sempre é ligado à força bruta, humana. Força bruta, humana. Essa força bruta, humana, pode ser ao seu favor e pode ser contra. Mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente estava na igreja, e uma irmã sonhou que vinha um trator, e esse trator era daquele que botava no chão e saía rodando a terra. A pastor teve a visão da irmã, viu um trator, e esse trator vinha para o lado da irmã, e pegava a terra no chão, e pegava a irmã, a irmã saía rolando dentro da terra, e ele com aquela lâmina dele, levando a irmã. Então o pastor, na época, disse que um trator pegou a irmã, o ia pegar, a irmã disse que não era, mas depois o casamento dela acabou, houve intervenção a pessoas, inveja, amantes. Então o trator aí, olha o trator aí. Mas o trator, ele interagiu com o quê? Com terra. Entendeu? Então uma força brutal humana, que era inveja, era amantes, era tanto que vinha sobre a irmã e acabou levando a irmã envolvida em terra. Não é bom isso aí. Então o trator, ele vai interagir com aquilo que está ao lado dele, com quem está sentado nele, com o que ele está fazendo. Aí nessa interação do trator, segundo ou terceiro personagem do sonho, você tira a interpretação do sonho. Nesse caso aí, o trator matando pessoas na cidade, quem via pela frente matava, é uma força humana destruindo os sonhos, se for para ele, se for para o sonhador. Se for para o país, para o mundo, é um poder, uma máquina, um poder humano destruindo pessoas de novo. De novo. O trator seria o cavalo moderno. Cavalo armado para a guerra. O barulho dele, como de gafanhotos. Não parece o barulho, não é? É. O trator era o cavalo moderno, antes da terra levar pelos animais. Hoje em dia são tratores. Então, há, por exemplo, uma flecha. Uma flecha é a mesma coisa de um tiro no mundo espiritual. É a mesma coisa. Fofoca, fuxico, calúnia. Entendeu? Uma seta do diabo. Um tiro do diabo. Pastor, eu vi um revólver apontando para mim. Então, é o diabo que está preparando uma seta para você, um tiro. Antigamente era uma seta, era uma flecha. Entendeu? Agora, esse sonho é muito interessante, porque não tem ninguém guiando o trator. Ou tem. E esse alguém é invisível. Oxê! É. Viz Maria, se bem, esse menino. Seria uma tribulação guiada por espíritos, mas de força humana. O homem está com muita força, não é? A mensagem do sonho tem a ver com a destruição. Será individual ou coletivo? É isso aí. Eu acho que não é para ele, é coletivo. Se for individual, então, é alguma coisa tentando destruir os sonhos dele, que é a cidade. Os sonhos, não é? Uma cidade morta nos sonhos é um projeto de vida morto. Entendeu? É. Tem alguma... Thaís, em Apocalipse, o cavalo amarelo é o ceifador. Vidas por doença. Dá a entender que seja a mesma mensagem codificada. É. O cavalo amarelo poderia ser o trator amarelo de hoje. Entendeu? Em Apocalipse, é o cavalo amarelo que ceifa as pessoas por doenças, não é? É. Louva a Deus pela sua vida, pastor, e pelos seus ensinamentos. Amém. Glória a Deus. Eu quero ser útil a vocês e vos abençoo com toda a minha fé. Máquinas, mas espíritos dominadores. É. A máquina, poder humano, com algum tipo de espírito comandando isso aí. Né? É. Tem mais algum comentário sobre o trator? Coisas invisíveis? É muito ruim, pois a coisa espiritual é doenças e mortes. É. Mas o trator matava as pessoas. É um poder humano. É. Então, vamos lá. Se for para a pessoa, quer dizer que um poder humano pode matar seus sonhos ou tentar matar, destruir seus sonhos, as cidades e as pessoas da cidade. Se for coletivo, é um poder espiritual comandando um poder humano e ir destruindo as pessoas, matando as pessoas. Isso acontece muito, né? No mundo. É. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sonhar com o trator sempre está ligado à força e ao poder humano. É. Mas, no caso, aí é humano e tem algo espiritual invisível dirigindo. Tem mais alguma pergunta sobre o trator, cidade? Sonhar com cidade pode ser a cidade, pode ser a coletividade e pode ser os sonhos da pessoa, a cidade, né? A sua cidade é o seu mundinho. Entendeu? É o seu mundo. É o mundo. É o mundo. Um poder humano sobre a influência do mal. É, pode ser uma bomba, pode ser tanta coisa, os botãozinhos, né? É. Então, é. Aí tem as variações. Pode ser um sonho com um trator arrancando uma árvore, que é o sonho mais visto, né? Sonhar com um trator arrancando uma árvore. Quem é essa árvore? É uma pessoa. É uma família. Quem é esse trator? É um poder humano. Entendeu? Aí a pessoa está com problema, não sei aonde, tem que resolver, e está com causas. Então, aí o poder humano. O ser humano, ele é bom e ele é ruim. O ser humano tem Deus no coração, mas também tem o diabo no coração. E podemos nos encontrar com o diabo a qualquer hora, porque está dentro das pessoas. E podemos nos encontrar com Deus a qualquer hora, porque Deus está dentro das pessoas. Então, é por isso que o mundo é tão perigoso, porque o mesmo ser humano, ele é o cavalo do diabo e ele é o cavalo de Deus. Deus entra na situação através de um ser humano. E Deus também, o diabo, entra através de um ser humano. Do jeito que alguém te salva e te estende as mãos, alguém quer brigar com você e quer complicar a situação, porque está endemoniado. Olha, então, esses sonhos vêm para nos alertar sobre a vida. Ok? Sonhou com trator? Você tem que ver. O que é o trator? Escavadeira, pastor? Escavadeira é trator. Mesma coisa, mesma linha. Escavadeira, máquinas pesadas. Ok? Veja aí no nosso canal, sonhar com trator. E aí